Ah, se você chegou aqui nesse vídeo é porque você quer aprender o skip aqui no capítulo 14 na parte do trator de destruição sim justamente nesse portão duplo aqui tá? E no Youtube tem uma porrada de vídeo dos caras ensinando como fazer aqui e na teoria é basicamente a mesma coisa mas eu vou ensinar para vocês um macete em cima do macete que vai facilitar muito para você conseguir fazer esse skip aqui tá? Lembrando que eu estou jogando no console mais precisamente no Playstation 5 mas serve para qualquer console desde que você consiga remapear os botões o que é remapear os botões vou explicar para você já bom primeiramente galera o que você tem que fazer tá? para começar a fazer dar certo vir nas opções deixa aqui na parte de câmera a velocidade da câmera deixa no máximo tá? no jogo normal a aceleração deixa no máximo também e o campo de visão também deixa no máximo eu já deixo assim porque eu acho a movimentação do Leon muito lenta e dessa forma aqui ele já já fica um pouco mais rápido tá? na teoria galera o que consiste tá? você pode vir andando daqui ou daqui enfim eu gosto de vir andando daqui você vai agachar e vir andando para trás beleza? você pode contar os passos se você quiser eu não conto muito não velho eu não tenho muito essas taras não eu só venho andando até mais ou menos aqui quando a câmera ficar mais ou menos assim ó você vai virar o analógico full para a esquerda tá? full para a esquerda e vai apertar, spamar o botão da interação que no caso é o X como vocês podem ver você pode ver que o Leon até tá meio bugado dentro do portão e aí esse é uma das chaves tá? quando você virar rapidão assim e spamar o botão em um certo pixel o jogo vai entender que você tá do lado de lá apertando o botão de interação aí o Leon vai pular para o lado de lá e você vai conseguir abrir o portão beleza? mas o que que é dificuldade tá? o mesmo botão, o mesmo dedo normalmente que você empurra o analógico para a esquerda é o mesmo que você faz a interação que é o X então tem gente que aperta o X com a barriga do dedo, certo? tem gente que quando chega aqui empurra o analógico com a outra mão e aperta mas isso dificulta bastante, né? bastante mesmo, porque ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui ó me andando até aqui, ó eu acho bem complexo fazer isso aqui dar certo, tá? o macete galera, o que que é? bom, além de tudo isso, se apertar dois dedos com o mesmo botão então a outra mão sua fica moscando, certo? e qual que é a chave aqui? bom, eu tô jogando aqui no Playstation galera mas eu sei que no Xbox também tem essa opção, tá? você vai fazer o seguinte, vai vir aqui na configuração do console em si a gente vai fazer um remap de botão, tá? o que que é o remap de botão? bom, eu vou trocar alguns botões então o X tá aqui, eu vou jogar o X pro L1, tá? pro L1 que tá aqui, ó, certo? então todas as ações que eu faria no X, eu vou estar fazendo no L1, tá? beleza, vou aplicar, show de bola, vou voltar para o jogo agora então galera, a minha interação agora, ela tá no L1 eu vou apertar para vocês verem aqui, ó vou apertar o L1 e não o X, ó ó lá, ele fez a interação então, vocês já entenderam, né? fica muito mais fácil, porque ao invés de eu ter que apertar o X aqui ou com a outra mão e apertar o X aqui eu só venho andando para trás aqui, ó e aperto, pode ser que você erre algumas vezes mesmo que você fique 5 minutos tentando 10 minutos tentando, 20 se você conseguir fazer dar certo é melhor, porque essa parte aqui, além de você perder uns 20, 25 minutos você vai poupar muito recurso, tá? vamos lá eu vou vir andando aqui, eu vou tentar fazer pode ser que eu erre algumas vezes, vamos ver aí, na terceira foi de boa, né? estamos aqui, um minuto abriu a porta aqui, a Ashley vai vir ah, calma, beleza eu já fiz esse esquema aí e tal agora é só fazer o que? só você ir lá no mesmo lugar, galera mesmo lugar e você vai desligar aqui as opções, né? ou se você quiser deixar ligado você só vem aqui e redefine, né? eu gosto de inverter aqui os gatilhos com o botão da frente, né? com L1 e L2 R1 e R1, quer dizer? eu volto tudo aqui, ó opa beleza e agora é só eu jogar eu já tive o elevador já ele tá vindo pega os itens aqui tá feito o skip, galera assim, a minha maior dificuldade em tentar fazer esse skip foi realmente na disposição dos botões porque eu tenho que empurrar o analógico pra esquerda e apertar com o mesmo dedo, basicamente então não fica tão confortável e na hora que você tá virando pra esquerda você tem que spamar o botão o que é spamar? apertar muitas vezes na sequência, entendeu? pra fazer dar certo então dessa forma que o controle que funciona aqui você apertar no X você não consegue colocar uma cadência rápida de aperto no botão, entendeu? agora passando aqui pra cima fica muito mais fácil, galera então você vem aqui agora só esperar a Ashley entrar ativa o elevador e vai embora e é isso bom, tá feito o skip poupamos aqui muito tempo de gameplay muito recurso você que tá buscando o troféu você que tá buscando a platina esse skip aqui ajuda demais e com esse macete de colocar o botão de interação pra um botão mais fácil pra você apertar facilita ainda mais você conseguir pôr em prática fazer funcionar aqui o skip e pular toda essa parte da gameplay se você joga no Xbox ou no PC com o controle deixa aqui no campo de comentário o lugar que você faz essa troca de botões pra gente poder fazer esse skip aqui que eu vou fixar o seu comentário pro pessoal que poder assistir também dessas outras plataformas poder saber certinho onde que faz essa mudança tá bom, galera? é isso eu espero ver vocês no próximo vídeo não esquece de se inscrever no canal e marcar a notificação pra não perder mais vídeos de Re4 mais dicas de Re4 no modo profissional vamos que vamos em busca do S+. isso aí, ó 3 horas de gameplay skipamos essa parte capítulo 14 pertinho de zerar em menos de 5 horas você que tá querendo aí buscar o seu troféu a sua platina insana essa dica é absurda e com certeza vai te ajudar até o próximo vídeo valeu!